A paz de Deus com todos, a paz de Deus irmãos, uma boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para louvarmos a Deus com os hinos, vamos louvar a Deus com o hino Não mais oprimido seremos, na volta do nosso Senhor, a voz esperada ouviremos, homem Pedirá o Salvador, a vida eterna com glória, veremos por Cristo nos céus, completa será a vitória, ao A paz de Deus com todos, a paz de Deus com os hinos, na volta do nosso Senhor, deixando esse mundo Eremos ao céu nossa bátria de amor, naquela cidade gloriosa, bondade eterno esprender A herança divina preciosa Queremos que Deus te adorou A volta de Cristo orgulhoso Será com poder respeito Devemos estar revestidos Em graça, justiça e amor E iremos então, ó querido Desfrutar a herança e credão Pois Jesus nos dará a coroa real Conditoso o lar celestial Louvado seja Deus Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino 42 Oh minha alma Por quem te amaste Em Deus espera Nos teus combates Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Que edifica Ser firme e guarda E santifica Se firme e negra Que é fiel Fim e graça Sobre o seu sede Confesso brinca Aí me pede Jesus Deus te abençoe Jesus te abençoe Jesus te abençoe Por ti intercede Deus te abençoe Deus eu sustento O Senhor A minha vida A minha vida Dará profundo Em toda vida Ao seu descanso Deus te convida Ó minha alma Ó minha alma Ó filho em Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos louvar a Deus, irmãos Com o hino 46 A fortaleza de todo o mundo em ti É luz de tudo que ouve É a luz que assombrou o presente É quem roubou-nos por por É um Deus, é o nosso Deus Ó Deus que solta os corações Sobre a terra é Ele exaltado Enfie as suas ações Mesmo mudando os seus pontos A fortaleza de todo o mundo em ti É o nosso Deus Ó Deus que solta os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas ações Grande é o Deus que nos tem agregado O Deus que solta os corações É o Deus que solta os corações É o Deus que solta os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas ações Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que vim para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre me oferecerei Querei em mim seu santo amor E ao fim reinar como Ele poderei Só a Jesus me abrigarei Revalem como eu desearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre me oferecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar como Ele poderei Terei em mim seu santo amor E ao fim do rio terem vida Irei com Cristo Jesus reinar Seria de Deus, meu Senhor Seria de Deus, meu Senhor A Ele sempre me oferecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar como Ele poderei Terei em mim seu santo amor Louvada seja Deus Vamos louvar a Deus, irmãos Com o hino 64 O que vive sem destino O bendito O que vive sem destino O que vive sem destino O que vive sem destino Criança-te neste mundo puente e dor. Venha, Cristo, e não vacilhe, pois te chama a corda e a dor. Criança-te neste mundo puente e segue a Ele com devoção. É só o reino real caminho, é o autor da eternidade de Jesus. Amém. 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 Vamos lançar a serpente com alegria e amor Nesta amorosa senhora do nosso amado Senhor Santa a serpente é a palavra de Deus Quem com amor se me ama, quem nos terá lá nos céus As duas novas devemos aos que em trevas estão Anunciando que Cristo a todos a salvação Santa a serpente é a palavra de Deus Quem com amor se me ama, quem nos terá lá nos céus As terras já estão brancas e prontas para ceifar Dizia assim, ó Mestre, vamos em mãos trabalhar Santa a serpente é a palavra de Deus Quem com amor se me ama, quem nos terá lá nos céus Glória a Deus Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino 8 A vida vem por ti Cristo Jesus, o Salvador Verdeu por ti na cruz Sangue precioso, resmiador Amor Por ti, por ti, por ti sua vida, Deus Rodalhe teu coração Por ti, por ti sua vida, Deus E te dará salvação Ouro a tão cruel Grande escala de o sul Por ti, por ti, por ti, por ti Os cabos e o fé Onde na cruz o Mestre propôs Oh, 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 oh Pousa o valor humilhecer. Injúrias, igual, devido velho, ele sofreu. Desceu na glória dos céus por ti, em Cristo a redenção. Desceu na glória dos céus por ti, só dele encontras perdão. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Deus abençoe a todos. Continua orando a Deus por nós. Aqui estaremos orando por todos também. Deus abençoe a todos. E a paz é Deus. Deus abençoe, irmãos. Continua orando por nós, que nós estamos aqui orando por vocês também. Deus abençoe. Vamos lá. 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 Obrigado.